De volta agora com o programa Clube Gourmet, no terceiro bloco. Vamos agora continuar com o nosso bate-papo aqui, com essas lindas mulheres. E agora vamos falar de Casa Cor. Yara, Grace, como que vocês entraram no Casa Cor agora em 2012? Explica pra gente o que vocês vão fazer lá. Agora a voz de vocês. Fala, vozinha. É. Bom, Wesley, a gente faz parte do escritório Dantas e Dallagnol Arquitetura. Eu tenho um sócio, o Roger, que não pôde estar aqui com a gente hoje, o Roger Dallagnol. E pra o Casa Cor, o evento do porte que ele é, a gente resolveu fazer parcerias de sucesso pra que nossa mente tenha destaque. As primeiras parcerias foram com as designers Yara Carvalho e com a Graça Farias, que também não pôde estar aqui. E junto com elas, que são pessoas que a gente tem assim uma... Acredita muito no trabalho delas e a gente quer pessoas que tenham esse perfil de trabalho junto com a gente. A gente foi atrás dos lojistas, das empresas parceiras. A gente procurou também empresas com credibilidade no mercado. A gente quer associar a marca, o nome do escritório, a empresas que possam transmitir isso pra gente também. Pro nosso escritório, pros nossos clientes. E a gente solicitou a nossa amiga Simone junto com a Criara e a Sierra. A gente fechou um ambiente exclusivo da Sierra dentro do Casa Cor. Isso pra gente foi assim um... Foi o marco da nossa parceria. Foi o marco zero. Exatamente. Foi a nossa parceria. A Grace, eu já conheço a Grace, tive a oportunidade de estudar também com a mãe dela. A Yara que fez o mesmo curso que eu fiz. Assim, são pessoas que a gente sabe que estão no mercado, que tem um potencial muito grande e que antes da fama elas têm o talento, entendeu? Isso pra gente assim cativou bastante. Então vamos pegar essa equipe que tá aqui com toda a força, juntar com a Criara e a Sierra que também tem todo o gás, é uma equipe jovem e vamos ver o que vai dar. Vai dar uma parceria de sucesso. E a Yara, vocês vão fazer lá uma sala de leitura? Uma sala de leitura em homenagem aos 400 anos de São Luís e ao nosso poeta Maranhense Ferreira Goulart. Ferreira Goulart, né? Uma responsabilidade tão. Uma responsabilidade muito grande. É, a gente ficou lisonjeado até, né? De receber, de poder fazer um ambiente de homenagem no Casa Cor. Isso pra gente também é dar um respaldo, passa credibilidade também pro nosso escritório. Que a gente tá há pouco tempo no mercado, mas a gente tá recebendo a confiança de pessoas que já vêm no mercado há bastante tempo. Inclusive da LN Construções, que a Yara é uma das proprietárias, que também tá vindo nessa parceria junto com a gente. Nosso ambiente a gente priorizou poucos e bons parceiros. Pessoas que realmente acreditassem no nosso trabalho e tivessem esse potencial de fortalecer o nosso escritório junto com a gente. E lá no Casa Cor, eu dei uma olhada na planta, vai ser enorme, né? Ter vários ambientes temáticos. E esse lá, como vocês estão pensando em fazer? Como é que vocês vão usar os móveis da Sierra, da Criare? Ah, eu já tenho uma ideia, né? Mas eu tenho uma ideia aí, né? A gente, assim, por se tratar de um ambiente de homenagem, a gente quis tentar retratar... Alguma coisa, né? Isso, tentar retratar, ele já é uma pessoa de idade, é um escritor de muito renome. Então, a gente vai tentar estar traduzindo obras dele, fazer menção à homenagem de São Luís também. E até pelos móveis da Sierra, que a gente se identifica muito com esse estilo. A Sierra, ela tem um estilo muito próprio dos móveis. Ela tem esse toque mais clássico, com a mistura contemporânea. A gente do escritório se identifica muito com esse modelo de decoração. Então, a gente vai tentar traduzir isso pra que não fique nenhum ambiente mega moderno, que o autor não se identifique. Exatamente, nenhuma coisa claçuda demais que fuja do que é a cara de projetos do escritório, da gente como profissional. Então, a gente vai tentar e o resto é surpresa. Dizem que você acerta o projeto quando alguém entra naquele ambiente e diz, realmente, esse ambiente está a cara do dono. A gente identifica que essa pessoa ficaria aqui realmente por horas a fios, escrevendo, lendo, né? Gente, Casa Cor, a gente falou da Feira de Milão, né? E o Salone, e a Casa Cor, pro Brasil, aqui no Brasil, o que representa a Casa Cor pra vocês profissionais aqui também? A Casa Cor, eu acho que ela abre um leque, principalmente, nós estávamos até conversando, abre um leque até pros estudantes, principalmente os maranhenses, que não têm essa oportunidade de visitar São Paulo ou outros estados. Então, aqui eles têm a oportunidade de ver coisas que eles jamais poderiam estar vendo, assim, pessoalmente, né? Então, isso daí é um orgulho. Então, a Casa Cor seria uma vitrine e o Salone seria uma inspiração. É, com isso. Assim como o Salone é uma inspiração pra gente, acho que a Casa Cor, ela abrange muito essas pessoas também que não podem, a população carente mesmo, os estudantes de faculdades públicas que não têm condição de ir a um Salone, pelo menos a princípio, né? A priori. Então, começa com uma Casa Cor, prestigiem, vá lá, porque assim, vale a pena. Eles vão ver coisas que, e vão vivenciar coisas que eles jamais imaginariam que existem. E se você não vivenciar, você não tem como criar algo que você não conhece, entendeu? Então, você tem que viajar mesmo pra conhecer produtos novos, vivenciar experiências diferentes pra poder saber criar, aguçar também a tua criatividade. Gente, a conversa tá linda, tá maravilhosa, mas pra finalizar, Tá, pra finalizar, eu quero fazer a última pergunta que eu acho que, assim, eu sempre quis fazer pra profissionais do gabarito de vocês. Qual é a diferença, pelo amor de Deus, de designer, arquiteto, decorador, né? Esses profissionais dessa área, quem explica pra gente? A Grace faz duas coisas, ela é arquiteta e designer. Então, Grace. Eu tenho um conceito muito básico pra definir a diferença entre designers e arquitetos, decoradores, né? Os dois podem ter a mesma propriedade, tem o mesmo respaldo técnico pra fazer, muito bem feito, decorações. E o que principalmente difere é a capacidade técnica do arquiteto em poder fazer intervenções estruturais no ambiente. Poder remover paredes, fazer alguma intervenção, sem que aquilo vá prejudicar estruturalmente a concepção arquitetônica do projeto. Quanto ao decorador e ao designer, eles não podem, não é legalmente permitido, porque eles não têm um estudo aprofundado pra saber quanto uma parede pode ser estrutural ou não pra aquela edificação. É, pra isso você tem que procurar a ajuda de um profissional específico da aula. Isso, que aí seja um arquiteto ou um engenheiro. O ponto forte do design, defendendo a nossa classe, também, é que a gente pensa também muito nos mínimos detalhes, entendeu? O designer jamais vai passar por uma parede sem pensar em algo especial pra aquele pontinho ali. Gente, vocês sabem que o tempo do programa é curto. Que pena, a gente nem sentiu. Pena, né? Agora, assim, vamos fazer um brinde pra comemorar esta reunião, né? Ô Wesley, eu queria agradecer, assim, muito a participação da Grace Dantas, da Iara Carvalho, aqui hoje conosco. E dizer que, assim, tô muito feliz com essa parceria e com o espaço delas que a gente vai estar ajudando a produzir. E que venham os próximos anos de Casa Cor. E visitem, prestigiem, que vai ser maravilhoso. E Grace, quer falar alguma coisa? Claro, a gente queria agradecer muito a credibilidade, a confiança da Simone no nosso trabalho, em estar vindo e acreditando nessa parceria junto com a gente. A Iara, que tá representando a Eliane aqui também. A Eliane, ela já é parceira há mais de longo tempo, mas tá confiando e tá acreditando no nosso trabalho. Com certeza, tem que agradecer a isso. Obrigado a vocês por essa entrevista maravilhosa, né? E você que tá em casa, fica aí que tem mais Clube Gourmet pra você. Tchau.